É Cole, mas olha só, tá vendo esses 10 mil de desconto aqui? Esquece, já era, porque o Rafa veio com uma novidade agora, nessa Black Friday aqui na Vale Sul. É isso mesmo, as melhores condições você vai encontrar aqui na nossa maior Black Friday do Brasil. A Chevrolet Vale Sul preparou condições imperdíveis e a Tracker vai estar com bônus e desconto a partir de 125.900. 125.900, mais do que 10 mil reais de desconto pra você nessa Black Friday, a maior Black Friday do sul do Brasil, é aqui na Chevrolet Vale Sul. E olha só, a gente vai mostrar agora o Onix também, que tá lindo demais e com desconto maravilhoso, né Rafa? É isso mesmo, a gente tá com uma condição imperdível. O Onix é o carro mais completo, tem seis airbags, controle de tração e estabilidade, o carro mais seguro pelo Latin NCAP, com um super bônus de até 7 mil reais. E se você não quiser pagar a vista esses 7 mil, tem um carro na troca, pagamos a tabela FIP para o Onix LT. Gente, é muita facilidade pra você, então assim, ó, não marca, bobeira, colhe. Você ficou curioso que eu sei, as vantagens aqui na Vale Sul são maravilhosas, é a Mega Black Friday Chevrolet, sem contar todos esses carros zeros, aqui ó, que vocês estão vendo, mas também tem os seminovos com o Felipe, né? É isso mesmo, o Felipe preparou condições imperdíveis pra você, ah, eu não quero um carro zero, quero um seminovo. Temos mais de 250 carros à pronta entrega e o Felipe vai passar um pouquinho agora pra eu deixar esse gostinho pra ele, né Felipe? Que maravilha, Felipe, tudo bem com você? Tudo certo, eu quero a dancinha que você fez no início, como que é? Não, aqui ó, aqui ó. Ó! A cada venda do seminovo, o Felipe vai fazer uma dancinha, prometido? Então eu vou virar um bailarino, porque tá vendendo demais, viu? Sim, maravilha. É o evento mais esperado do ano, não tem como perder negócio, a missão aqui é venda, 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 entendeu? E com toda essa estrutura, o melhor atendimento da região. Aí sim. Então o cliente vai vir, vai garantir as ofertas, tem um bistrô maravilhoso, tem cadeira de massagem, a mulherada vai fazer linha, os homens vão fazer barba, cabelo e vão sair daqui com o carro deles. Exatamente assim, os preços estão maravilhosos, é a mega Black Friday Chevrolet. E pro pessoal de casa, Felipe, eu quero te deixar na saia justa agora, pro pessoal de casa, olha só, os carros estão com descontos incríveis, tanto os novos quanto os seminovos. O que você pode fazer aí de proposta, de oferta pro nosso querido telespectador? Vem aqui na frente, vem aqui, vem aqui, vem aqui. A gente quer uma oferta maravilhosa pros nossos telespectadores. Você criou tipo oferta relâmpago mesmo, tipo momento de saia justa. Exatamente, mega Black Friday Chevrolet Vale Sul, vai. Eu me saio bem nessa, então vamos pensar assim, o cliente agora tá saindo do trabalho, agora nesse horário da tarde, vir pra cá, dá tempo, corre, vem pra cá, vamos estender o horário hoje. E assim, veio hoje pra cá, já vai ganhar um bônus de milão, vai garantir o carro, bônus de mil reais pra gastar como quiser na concessionária. Um bônus de mil reais, hoje, quinta-feira, então vem pra cá, vem pra Vale Sul Chevrolet, pra você garantir todos esses benefícios aqui na Mega Black Friday, Felipe, arrasou, hein? Tá imperdível, né? Eu tô esperando esse feirão o ano todo, agora é hora de colher o fruto de tudo isso. Com certeza vai colher, então ó, vem pra cá, vem pra Vale Sul Chevrolet. É, 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 é.